Olá pessoas, eu sou o Hubdog, esse aqui é o Nerd de Ais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, eles tragam mais um analisado aqui para o nosso vídeo de análise de platinas. O analisado de hoje é o nosso queridíssimo Marcioni. Marcioni que apareceu em live me cobrando aí, que eu não tinha feito a análise dele ainda. E fica aí com o vídeo para todo mundo, que eu ainda acabei não fazendo a análise, mano. Aparece lá em live, me cobra lá, fala Hubdog, seu otário, me analisa lá, mano. Comentei faz um tempão, assim como o nosso querido Marcioni fez lá, que aí o seu ID, obviamente, ganha em preferência, né? Lembrando aí, avisos rápidos, né? Quer ter sua ID analisada? Comenta sua ID aí embaixo. E bora lá fazer cadastro no site PSN Profiles. É isso aí, né? Sem maiores enrolações, bora para o vídeo. Pois bem, então, senhoras e senhores, avisinho mais do que rápido aqui, essencial aqui para o desenrolar desse vídeo, né? Quando o inscrito aqui tem mais de 100 platinas, eu acabo não fazendo comentários de todos os jogos para o vídeo não ficar de uma hora aqui. Porque, querendo ou não, eu vou ter que fazer comentários mais genéricos, né? Para o vídeo ficar mais rápido. Então, dessa forma, eu vou apenas comentar mesmo nos jogos que eu sei que é muito mais difícil. Então, esses jogos que eu acabo tendo no meu card também, e acabo sabendo da dificuldade dele, que é particularmente alta, eu vou acabar não comentando mesmo e vou falar só dos que eu sei que é realmente bem pedreira. Então, aviso dado, o nosso querido Marquione aqui, inscrito, analisado de hoje, tem o level de 558, total da PSN aqui, com 12.044 troféus no total, 272 platinas, meus parabéns, cara, excelente card. Um total de ouro aqui de 1.186, 2.853 de prata e 7.733 de bronze. Seguindo aqui, só para ver o que o nosso querido Marquione está jogando aqui, está fazendo bastante coisa. O Rayman Legends, muito provavelmente o que está faltando para ele é o último troféu, né? De level online. Um troféu bem demoradinho, e quando você pegar, mano, pode ter certeza que vai ser uma platina de honra aqui do card fácil, hein, cara? Meus parabéns. O Ultimate Obsolution, o Ultimate Obsolution é um título aí que eu queria muito ter pego no PS3, cara. De vez em quando eu vejo ele em umas caçadas aí, mano, dá vontade de comprar. Mas quem sabe, né? Talvez um dia eu pegue ele. Excelente, bastante coisa que você está fazendo aí. Infamous 1, olha só, ele foi longe do Infamous 1. Não vai voltar não, ô Marquione. Não é tão difícil ele não, cara. Ele não é tão difícil assim. A gente tem LittleBigPlanet 2 aqui e LittleBigPlanet 1. E MaxPlanet 3, ô MaxPlanet 3, que eu estou zerando na roxinha e nos YouTube. Eu sempre fico esperto aí, mano. Live zerando MaxPlanet 3 no hard, só ficar esperto. LittleBigPlanet 2, eu não tenho certeza se ele ficou implatinável. Eu tenho quase certeza que não. Mas eu acho que o que ficou implatinável foi só o LittleBigPlanet Karting. O Karting, ele atualmente é implatinável. Mas o 2 eu não tenho certeza. Quem souber, me corrija aí. E Indie X2 aqui, Indie X2 não, Indie X1 do PS4, ele foi longe também, cara. Acabou flopando o Marquione, não vai voltar atrás dele não. Ele é bem complicadinho. E FIFA 13, mano. O FIFA 13 faltou pouquíssima coisa, Marquione. Nossa, dá pra correr atrás isso aqui, hein? O que que é? É uma coisa de online? Não dá mais? E já finaliza? Já finaliza. É, você platina bastante coisa que você tem no card, hein? Porque você tem muito mais coisa platinada do que não platinada e ainda não tem nada oculto. Porra, tá de parabéns, hein, mano? Tá de parabéns mesmo. Tá com o card aí mais do que 50% aí fácil. Tá com 85% aqui do card. Parabéns mesmo. Bora lá ver o que o nosso querido inscrito tá platinando aí atualmente. Aí a gente tá vendo aqui que ele tá jogando o Subnautica, né? Correndo atrás da platina, como a gente pode perceber aqui embaixo. Então vamos naquele sistema maroto pra não fazer o vídeo ficar com uma hora aqui e também poder comentar de outros vídeos futuramente dessa mesma forma, né? Já sabe, então, mais de 100 platinas e eu falo um pouquinho mais rápido aqui dos jogos. Então vamos descendo aqui, só dando uma olhada rápida. War Dogs, o jogo brasileiro, vale a pena aí pra quem quiser. Control, legal. Battlefield 5, mega difícil a zerada. Dirt 5, muito divertido. Muito divertido mesmo. Ah, My Name Smile. My Name Smile é uma garapinha aí que eu conheço, mano. Muito popular, My Name Smile. Essa aqui é a 2. Ela é só de ficar clicando no pote de maionese ali. Vale a pena também, ô Marquinhos, se você manja das garapas aí do mundo, o Mr. Massage. O Mr. Massage também que é no mesmo estilo, cara. É bem de boinha também de fazer a platina e é bem popular também, cara. Depois você dá uma pesquisada aí. Legal, Sonic Forces. Remnant, excelente jogo, muito bom mesmo. Earth Cycle, bacana. Dark Souls, bacana. Primeiro Souls-like aqui da lista, show. Muito bom mesmo. Ah, esse aqui é aquele jogo free to play, né? Você tem que ter outro amigo pra jogar. Falam bem dele, cara, mas você tem que ter um outro amigo sabendo exatamente o que tem que fazer pra fazer a platina. Você faz super rapidinho essa platina, cara. Só que você precisa ter outra pessoa, mano. Não pode fazer solo, você precisa de outra pessoa mesmo. Olha, Hollow Knight. Parabéns, hein, Marquinhos. Oh, parabéns, Dark Souls. Primeiro Bioshock aqui. E Hollow Knight, cara. Primeiro Bioshock não é tão fácil quanto a galera pensa não, cara. É uma platina desafiadora mesmo, cara. Então, parabéns aí, mano. Primeiro Bioshock aqui não é muito fácil não. O senhor está de parabéns, cara. Seguindo aqui com Heavy Rain, perfeito. Eric, mais do que sensacional, né? Eles sabem. Rogue Company. Rogue Company é um jogo incrível. Orra, mano. Como eu adoro Rogue Company. Rogue Company, às vezes, eu queria que tivesse outra versão para poder platinar, só para poder jogar de novo Rogue Company de tão bom que é o jogo, mano. Se você não tem aí Rogue Company, faça esse favor assim mesmo, mano. Pegue o Rogue Company e jogue ele. Ah, mas Rubidog, eu estou sem dinheiro aqui no momento. Não tem problema, mano. Ele é de graça. Ele é free to play. Baixem ele aí, joga ele e depois você volta aqui para me agradecer. Faz a platina aí que está tudo certo. Aproveita e usa o guia de platina no canal aqui. Tem o guia de Rogue Company. Tudo 100%, mano. Perfeitamente bonito. Seguindo aqui com Cuphead. Olha, legal. Primeiro inscrito que eu vejo aqui com Cuphead no card, se eu não me engano. Cuphead que é um jogo bem bacana, cara. Só que, infelizmente, ele chegou com preço cheio aí na PSN, né, cara. Chegou ali depois de o quê? De três anos na PSN, no Xbox. E aí chegou para a PSN com preço cheio, mano. Completo absurdo. Ele vale muito a pena. Um jogo bem divertido. Mas eu confesso que com o valor que ele é cobrado hoje na loja, é bem dificil mesmo, mano. Bem complicadinho. Fal Garson. Fal Garson você fez aqui em 2020. Legal. Você fez em uma semana. Cara, você fez aqui no momento do lançamento. Não fez, não? Legal mesmo, mano. Meus parabéns, cara. No momento do lançamento, você pegou a platina dele. Meus parabéns. Fal Garson, que é difícil até hoje, mano. No lançamento dele, então, era mega difícil. Meus parabéns aí, ô Marquione. Não é fácil, não, cara. Tá de parabéns. Palmas virtuais aí para o senhor, hein. Seguindo aqui com o GTA V, versão do PS4. O Overcooked 2, que também é difícil. O Tomb Raider, Definitive Edition do PS4. Battlefront 2, mega difícil também. Mega demoradinho. Seguindo aqui, então, a gente tem o Far Cry 5. E o The Division 2. Legal. O The Division 2, que é um excelente platino, cara. Muito divertido mesmo. Não foi atrás de 100%, né, por conta da DLC dos Warlords lá. O 100% dele, ela é totalmente gratuito, menos a DLC dos Warlords, cara. Isso que é triste. O mais engraçado, vamos ver se isso aconteceu com o nosso querido Marquione também. Porque o que acontecia com muita gente, é que essa DLC, ela fazia dropar um troféu da DLC de qualquer forma, cara. Tipo, você entrava no jogo depois da atualização da DLC e o troféu caía. Vamos ver se ele tem aqui, ó. O primeiro troféu da porta. Ele tem. Esse troféu cai pra todo mundo, mano. É inacreditável. Você joga o jogo depois da atualização dos Warlords, você pega esse troféu, mano. É um bug que até hoje tem no jogo, mano. Eu não entendi isso até hoje, mas tem isso aqui. Olha só. Eu tenho esse troféu também. Eu nunca comprei essa DLC, mano. Mas é um bug. Coisinhas aleatórias que eu falo. Seguindo aqui, a gente tem a Amnisa. Legal. A Amnisa que é bem dificilha também, a platina. Bem chatinha. Você tem que fazer muita coisa. Até por isso que o nível dela é de 3.82. Faltou uma coisinha aqui pra fazer o 100%. Ou Marquione oura. Não dá pra correr atrás, não. O que que falta aqui? Que falta um troféu pro 100%, mano. Assassin's Creed Syndicate. Legal. Tô doido pra pegar. O NEC 1. O NEC 1 tem um troféu baseado na sorte, né. Um pouco chato. Just Cause 3. NEO 1. Legal. Olha. É Lords of the Fallen e The Surge. Bacana. Os dois. Souls lá que colocou a empresa que fez aí. Se você não sabe, né. São da mesma produtora aí. E o The Surge e o Lords of the Fallen são jogos inspirados na franquia Souls. E eles são jogos que são muito criticados, né. Por não ter ali uma tensão tão grande ali na fórmula, né. Ele tem bastante coisa que, na minha opinião, se destaca muito. Eles têm jogabilidades bem únicas, na minha humilde opinião. Mas o The Surge que o Lords of the Fallen é bem medievalzão, né. Bem espada e escudo normal mesmo. Eu não fui tão fã, assim, do game como o The Surge em termos de criatividade. Mas eu considero que são excelentes jogos aí pra quem curte Souls-like e não tá afim de gastar muito, cara. Os dois ficam sempre em promoção na PSN. Então dá uma olhada aí. A Platina de Lords of the Fallen tanto quanto demorada. Você tem que zerar três vezes. Mas a do The Surge não é tão demorada também, não. Ela pede pra você fazer outras coisas, né. Mas você consegue fazer eles até que rápido. E fica de olho aí neles, cara. Pra quem curte Souls-like e tá afim de um joguinho num preço bom, cara. Eles sempre ficam em promoção. Fica esperto aí. Excelente Platina, hein, cara. Excelente jogos aqui. Deus parabéns, Martão. Seu card tá de parabéns aqui. Aqui a gente tem umas ratalaias, né. Seguida aí de Mortal Kombat 11. Olha, Crash Racing, legal. Essa versão aqui que tem um troféu muito, muito chato pra pegar, cara. Aquele troféu lá de desbloquear os corredores é muito demorado. Meus parabéns mesmo, cara. Excelente Platina. Tá de parabéns aí. Palmas virtuais pro senhor. All-A-Out, legal. Farquai Niu dá o Red Dead Redemption 2. Show. Muito boa mesmo, cara. 99 vidas e Black Ops 3. Orra, mano. Você tá de parabéns, cara. E Titanfall. Que Titanfall não. Titan Souls e Kung Fu Panda. Mano, você tem muita pedreirinha aqui, cara. Pedreirinha. Tem muita mesmo. 99 vidas, pra quem não sabe, cara. É o jogo aí do podcast, né, do pessoal do 99 vidas. E ela é bem difícil, cara. Não é uma platina tão fácil quanto a galera pensa, não, cara. É uma platina bem desafiadora mesmo. O Black Ops 3, eu já falei dele aqui, né, no card do nosso querido Falcon aí. É uma platina mega, mega difícil. Muita coisa pra ser feita. O Titan Souls também é uma platina bem desafiadora. Também você tem que fazer muita coisa difícil no jogo. E esse Kung Fu Panda aqui, o Showdown, o Showdown of Legends, of Legendary Legends, é também mega difícil, mega demorado. Ele não é tão difícil assim, ele é muito demorado, essa questão, cara. Você tem que jogar ele bastante tempo mesmo. E meus parabéns, cara. Tem bastante coisa difícil aqui. Só nesse print aqui da tela, tá ligado? Você tem muita coisa aqui pra ser orgulhado do card mesmo. Meus parabéns, cara. De verdade, tem bastante coisa complicada aqui. Seguindo aqui com o Bloodborne, legal. Metal Gear 5, bacana. Também mega demorado. Injustice 2 também, que é bem demorado, né. Ele pede ali aqui o troféu da mulher gato, que é bem difícil. O Battlefront 1, assim como o Battlefront 2, também é muito difícil. É muito dificinho mesmo, cara. Tá de parabéns. Os crashes aqui, né. Os três crashes da versão PS4, bacana. Os crashes aqui, eles não são tão fáceis de se platinar ou não. Color Guardians. Color Guardians é um título que eu fiz ele aí recentemente. Ele é vendido aí como se fosse uma garapinha, mas não é tão garapa não, cara. Eu, sinceramente, achei meio chato fazer ele. Meio complicadinho algumas coisas. Spy Camillion, legal. Muito boa platina, divertida. Divertidas pra Camillion. Junto com LittleBigPlanet 3. Resident Evil 7. Razer Gun, olha só. Razer Gun, quem lembra aí, mano? Joguinho que vinha aí muitas vezes pra quem comprava o PlayStation 4. Fiz essa platina. Essa platina histórica, mano. Não é fácil, hein, cara. Essa platina aqui que não é nem um pouco fácil, mano. Na moralzinha, ela é bem difícil de ser feita. Eu não sei se ele hoje ainda é vendido na PSN, cara. Mas é bem difícil de ser feita platina. Ela tá com nível de 6.8 aqui, cara. Mas é bem complicadinho, cara. Você tem que pegar realmente bastante o estilo do jogo aqui, cara. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Não é impossível. Mas é um tanto quanto desafiador mesmo, cara. Tá de parabéns aí, mano. Meus palmas virtuais pro senhor. Watch Dogs 2, Batman Arkham City. Bacana. Trick Towers. Olha como 100%. Orra. Parabéns aí, ô Marquinhos ali. Tá de parabéns. Trick Towers que é bem complicadinho também, mano. Meus parabéns pela platina aí. Junto com o Batman. O Arkham Asylum do PS4 aqui também. Legal. Ele fez os dois do PS4. Show. Muito bacana. Aqui faltou a DLC da Mulher Gato, né. Ele não foi atrás da DLC da Mulher Gato. Bem divertido a DLC da Mulher Gato. Bem bacana mesmo. Ô, Prince of Persia do For Grand Sands. Tô fazendo essa platina no PS3. Perdi um troféu, mano, recentemente. Fiquei puto. Não voltei até hoje, mano. Perdi o troféu, não voltei. The Legend of Korra. Legal. Bacana esse jogo. Muito bom mesmo. Ó, Tomb Raider. Underworld. Bem divertido também. O Tales from the Borderlands. Olha, Call of War Ares. Bound in Blood. Um jogo implatinável atualmente. Ele já fechou o servidor, né. E ele hoje aí você só consegue fazer se você já tem os troféus da campanha do online dele, cara. Eu vou voltar a fazer ele, né, no PS3. Tô com ele já instalado já. Vou jogar ele lá na roxinha. Se você não segue, então segue lá. Canal Nerd já na roxinha. Que eu vou jogar ele futuramente. Então, pra dar uma bizoiada. Só seguir lá. Que é nóis. Ratchet and Redlock. Aquela versão do PS2 lá. Que veio pro PS3. Legal. Esse jogo que, inclusive, cara, tem uma curiosidade que ele não tá na versão com todos os jogos do Ratchet. Ele só tá numa versão digital. Então, quando você compra a versão física daquela coletânea do Ratchet and Clank, você não tem esse Ratchet Dreadlock. Dreadlock, né. É só curiosidade a partir. Esse jogo que você só consegue comprar mídia física, mídia digital. Então, só queria falar isso mesmo. Tabletop Racing. Bem legal também. Tem apenas um troféuzinho difícil aqui. Mas é uma platina bem divertida de ser feita. Muito legal. Zombie também. Muito boa. Mega divertido de ser feita zombie também. Resident Evil 6. Legal. Da versão do PS4. Sticks. Legal também. Um jogo stealth. Puramente stealth. Primeiro The Division. Muito bom mesmo, cara. Excelente jogo. Fallout 4. Bom. Goutlet. Opa. Mega demorado também, cara. Você tem que fazer muita, muita coisa mesmo nesse Goutlet. Tá de parabéns aí. GTA San Andreas aqui, a versão do PS3, a segunda tiragem. Quando eles viram que a primeira tiragem aqui não tinha troféu. Mano, a Sony é muito safada, mano. Pra quem não sabe, né? Eu sempre reclamo disso. Porque o que acontece, pessoal? A primeira tiragem de vários jogos do PS3, que eram nesse estilo mais retrô de outros consoles, eles eram apenas portes. Então, quando eu falo ali, ah, o GTA San Andreas do PS3 não tinha troféu. Não é essa versão específica, porque essa aqui foi depois. Foi depois de todo o barburinho ali, todo o barulho que foi feito em cima do jogo ser só portado. A primeira vez que GTA San Andreas entrou pra PSN ali, pro Playstation 3, era um port do PS2. Ele, inclusive, ele mudava as imagens ali. Era exatamente o mesmo jogo que rodava no PS2. Ele não tinha troféu. Você não pegava nada. Ele não contava absolutamente nada. Então, essa segunda versão aqui foi depois de todo esse barulho. Então, é por isso que às vezes eu falo, ah, Rubidog, por isso que às vezes o pessoal vem me corrigir, ô, Rubidog, você falou que o GTA San Andreas não tem troféu no PS3? Não tinha. Ele teve depois disso, cara. Então, assim, cara, a Sony é tudo. Menos burra. Então, vamos ver aí, cara, o que a Sony aí já fez de bom pra gente jogador aí. E vamos ver que é bem pouca coisa, mano. Mas, sei lá, só tô reclamando aqui. Sai fora de um ai, eu não gosto de você. Os Uncharteds aqui, parabéns, Maquion, bastante com o edifício. Mad Max, legal. Na época ainda, 2015, boa. Tesla Grade, Guacamille, excelentes jogos. Sound Shapes, muito boa mesmo. Opa, meu mouse tá doido. Eu coloco por baixo e ele sobe. A Potion, nossa, legal, cara. Essa platina aqui, ela tá bem dificinha aqui, mano. Tá bem dificinha mesmo. Ela, depois de ser disponibilizado na Plus, né, eles tiveram atualizações que trocaram a dificuldade ali com o glitch. Na época, em 2015, quando ela foi disponibilizada ali, ela tinha um glitch de dificuldade que permitia você fazer ela bem rapidinho mesmo, cara. Não sei se você usou, Maquion, mas dava pra fazer ele no glitch de dificuldade que facilitava muito a platina, cara. Se você tem ele aí em mídia digital e vai baixar, né, você tem que baixar a atualização e aí você, infelizmente, não consegue pegar esse glitch, mano. Mas, ó, excelente jogo, mano. Bem divertido. Platina aqui dificilmente vai sair disso aqui, hein. 6.5 dificilmente mesmo, cara. O Dishonored 1, legal. O Batman Arkham's Island, versão do PS3, show. Muito bom mesmo. Transistor, show. The Last of Us do PS4, bacana. Com 100%? Eita malandro, foi atrás do Punitivo, hein. Parabéns, hein, mano. Parabéns mesmo, mano. O Punitivo é bem traiçoeiro ali no The Last of Us. Junto com o Richmond, Resident Evil Revelations. O Resolgan aqui também. Fez o Resolgan em duas versões? Legal. Acho que aquela primeira versão, então, que a gente viu ali era do PS Vita. Ele deve ter feito a do PS Vita também, junto com a do PS4 aqui. Legal. Strider, mega difícil também. Muito, muito trabalhoso. Splinter Cell, Blacklist. Muito divertido também. Excelente platina. Olha, Dead Space 3, difícil também. Fez o 100% também do The Last of Us, parte 1 aqui, do PS3. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Meus parabéns. Mega difícil. Bioshock Infinite. Batman, Arkham City. E Payday 2. Ô, louco. Payday 2. Extremamente difícil de ser feita, mano. Muito, muito complicadinha. Muito, cara. Tem muita coisa pra prestar atenção, cara. Muita coisa que você depende muito dos companheiros que estão jogando com você. Senhor, aí com Remember Me. Excelente jogo. Far Cry 3 do PS3 também. Infamous 2. Legal. E Resident Evil 6 como primeira platina. Querido Markeone, excelente card, mano. O senhor tá de parabéns aí. Tem muita coisa difícil mesmo aqui no seu card. Com a platina do card, eu poderia pegar várias coisas difíceis que o senhor tem aqui, né? Como, por exemplo, aqui o próprio Transistor, o Dash of Us, o parte 1. Tanto do PS3 quanto do PS4 que você fez 100%. É bem dificinho. O Apoteon aqui também é bem complicado. Você tem bastante coisa muito difícil aqui. E dá pra se orgulhar de muita coisa no seu card. Mas eu, como motivo pessoal aqui de ter flopado dessa platina, né? De não ter conquistado aí. Eu poderia colocar aqui duas, né? Que eu acabei flopando das duas. Tanto o Trick Towers quanto o Payday 2, mano. Mas o Trick Towers aí é uma platina divertida aí pra quem manja dos puzzles em estilo Tetris aí. Esse aí ainda fez os 100%. Tá de parabéns. Mas eu vou escolher aqui com a platina do card Payday 2, mano. Payday 2 é uma platina bem desafiadora mesmo. Você depende muito de ter um esquadrão fechado ali pra fazer tudo. Você depende muito de todo mundo saber o que tem que fazer. De comunicação imensa ali pra você fazer tudo. Então tá de parabéns mesmo, cara. Payday 2 aí. É bem dificinho de se fazer a platina. Espero que você não tenha achado ruim eu ter adiantado aqui muitos comentários, né? Pro vídeo não ficar de 30 minutos. E mesmo assim o vídeo já ficou bem longuinho mesmo. Agradeço muito a paciência de todo mundo que tá assistindo o vídeo até aqui. É isso aí. Eu sou o GoodDocs. Pra não adiar. No resto, valeu, falou e fui!